A gente morava numa casa, perto do rio, na Serra, em Friburgo. Tinha um gramado enargo. Tinha dois cachorros, o Flint e o Toby. De que raça que eles eram? Eles eram vira-latas mesmo. Eles eram lindos. Eu amava eles. E os cachorros? Eles também ficaram na chuva? Ficaram. Eu disse pro Ives que eles foram... Que eles foram cuidar da mamãe lá no céu. Desde que a gente se mudou pra cá, papai nunca mais quis abrir as janelas. Eu disse pra ele que não precisava mais fechar. Mas ele não acredita mais em mim. Você comentou essas coisas com alguém na escola? Não. Nenhuma tia? Não. Diretora? Eu e o Ives, a gente não conhece muitos dos meninos da escola. Nem tia. E ninguém gosta do papai. Por que você acha isso? Os meninos dizem que ele... Que ele é fedido. Que a nossa casa parece uma privada. Mas não é verdade. O papai não é fedido. Que ele 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 é fedido. Obrigado.